Vamos lá não, espera aí. Haha Ju! Que legal! Ah, vou lá! Tá bom? Obrigada! Vamos! Vamos! Espera aí mano! Olha o carro! O carro todo tornado, a parte de bagulho... Aqui é o retrovisor elétrico. Pô, que bagulho simples! Espera aí! O cara quer o carro! Ai que caceta! Agora que... ...de a pena daquele superador... ...de a pena do meu. 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 Eu faço essa... ...de a pena! ...de a pena do meu! ...de a pena do meu. Eu já vi. Transcrição e Legendas Pedro Negri